Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conclui toda esta viagem enorme que nós fizemos ao longo do capítulo sexto do Evangelho de São João. O discurso que ele concluiu ontem coloca as pessoas diante de uma encruzilhada, agora é necessário decidir, crer ou não crer. Nós nos recordamos que logo no início do discurso havia ali uma tentação de buscar em Jesus alguém que resolvesse os nossos problemas mundanos, biológicos, da vida deste mundo. Jesus então pede uma obra diferente, ele pede fé nele e diz que a obra que deveis realizar é essa, crê naquele que foi enviado em Jesus e nós vimos que isso se torna então alimento, pão da vida e mais ainda, que este alimento, este pão da vida se sacrifica por nós na Cruz para ser verdadeira comida, verdadeira bebida, nos darão a vida que é a vida eterna. Esse é um resumo daquilo que é o discurso do capítulo sexto, a reação das pessoas é ver que essas palavras são duras, duras de acreditar, mas o que acontece é o seguinte, como é que nós podemos dar esses passos na fé? Bom, veja só, deixa eu contar pra você o testemunho, a história de um professor que eu conheço, é um professor de Química, ele era um professor até bastante competente, fazia um certo sucesso com os alunos porque dava exemplos, notícias recentes e aquilo empolgava todos os alunos da Faculdade de Química. Um belo dia, um aluno procura esse professor e ouve que, ah, não, o professor está lá na Igreja, vai lá e o professor estava participando da missa, comungou, o aluno, que não era católico, perguntou, professor, o que você estava fazendo lá? Ah, eu estava comungando, o corpo e o sangue de Cristo. O aluno ficou escandalizado, mas professor, o senhor é doutor em Química, o senhor é especialista, o senhor sabe perfeitamente que se levar esse pão aí para o laboratório não tem corpo nenhum lá, se levar esse vinho não tem sangue nenhum e o professor disse, pois é, no entanto, eu tenho mais certeza de que ali está o corpo e o sangue de Cristo do que nas coisas que eu ensino para vocês na faculdade, por quê? Porque essa certeza nasce de uma experiência real chamada fé, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida, ou seja, não são somente como as palavras da ciência, que são a informação, informam, mas não mudam o seu mundo interior, não ressignifica a sua vida, não transforma toda a realidade da sua alma, quando nós, na fé, ouvimos as palavras de Jesus, nós vemos que realmente ali começa a agir um princípio superior que é o Espírito Santo, que nos dá uma vida superior que é a vida de Deus e não a vida biológica e você que faz o ato de fé e que crê, você realmente enxerga dentro de você essa transformação e aquilo se reveste de uma certeza sólida porque as notícias científicas que você recebe, elas estão todas lá fora, a palavra que você recebe de Jesus, elas ardem aqui dentro, transformam você e você tem uma verdadeira experiência muito superior à experiência da carne, às experiências cerebrais, à experiência da alma mesmo, então cabe a nós aqui decidir, cabe a nós realmente dar o passo da fé ou seguir o caminho daqueles judeus que abandonaram Jesus ou seguir o caminho ainda pior, de Judas, que já a essa altura do campeonato, um ano antes de ele trair Jesus, ele já tinha perdido a fé porque Jesus conclui o capítulo dizendo, entre vós que eu escolhi, vós doze, existe um que é o diabo, pois bem, cabe a nós responder com Simão Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.